Olha só essa matéria super curiosa aqui da Carolina Rabelo, gente. Ela foi conhecer a Clarissa. Quem é a Clarissa? É uma boneca que tá fazendo um baita sucesso nas redes sociais. Olha a Clarissa aí. Ela posta a rotina pra mais de 16 mil seguidores. E aí frequenta pontos turísticos de Brasília, vai pras festas pela capital. E a Carol foi lá pra conhecer a Clarissa e você vê agora no nosso Balanço Geral Manhã. Rodou! Os mais jovens podem se lembrar dessa música e da inspiração pra ela. A Barbie é a boneca mais conhecida do mundo. Foi criada em março de 1959 nos Estados Unidos e está na memória de muita gente e na infância de alguns mais novinhos. E com o passar dos anos, a Barbie também foi acompanhando a evolução. Não só mais um brinquedo pra criançada, mas também um hobby de gente grande. E você já ouviu falar na Clarissa? É a blogueira do momento. E dispensa comentários, viu? Ela arrasa nos looks, capricha nas fotos. E é a blogueira mais convidada pros eventos badalados da capital. E a Joyce é a criadora da Clarissa, a Barbie mais conhecida como turista, como blogueira aqui no Distrito Federal. Joyce, me conta um pouquinho da história da Clarissa. Como que existiu aí? Como que começou a história dela? Eu coleciono bonecas há mais ou menos 10 anos. E no início surgiu a ideia também de fotografar e postar no Instagram. E descobri que tem uma comunidade muito presente lá de pessoas que fazem a mesma coisa, de fotografar e postar suas coleções. E recentemente, por conta do doutorado, eu senti a necessidade de conhecer mais do pessoal aqui do Brasil. E foi aí que surgiu a Clarissa, né? Que é essa jornalista, candanga, fotógrafa, que gosta de sair pela cidade mostrando não só os pontos turísticos, mas também aqueles locais que não são tão conhecidos do pessoal de fora, tanto de outros estados como de outros países. Então, acaba que você conseguiu reunir aí alguns hobbies, né? A fotografia, a coleção, a paixão pelas bonecas. Sim, e também a contação de histórias, né? Que isso é uma coisa que eu sempre fui fascinada, como jornalista também, sempre foi algo de muito interesse. Então, com as bonecas, tem essa possibilidade de você contá-las no dia a dia delas, contar histórias, e sim, ali a fotografia e a coleção. A Clarissa é uma das 200 bonecas da coleção que a Joyce tem no acervo. E a boneca, aos 40 anos de idade, se tornou referência nas redes sociais. Hoje, mais de 900 pessoas acompanham a rotina da Barbie, que compartilha o bastidor do seu dia a dia com os seguidores. E como boa blogueira, por onde passa, ela faz os registros pelos pontos turísticos de Brasília. E o universo das bonecas é muito maior do que a gente pode imaginar. Além de ser um hobby da jornalista, a Barbie também vai servir como base para o doutorado dela na Universidade de Brasília. No caso da minha tese, ela visa falar justamente da contação de histórias das pessoas que contam histórias por meio das redes sociais com o uso de bonecas. Então, a própria existência dela no Instagram hoje, ela serve para eu me aproximar dessas pessoas e conhecer a história dela, para que isso possa ser pesquisado, até como uma forma de dizer, olha, as redes sociais mudaram a forma como as pessoas estão contando a história. Olha, vou te falar que a Clarissa está melhor que muita gente, viu? Passeando aí, só de rolê pela capital, fazendo lindas fotos. E a gente mostra aqui a história da Joyce e a Clarissa, que faz o maior sucesso que é essa boneca Barbie aí, olha. Cheia dos looks, cheia das poses. Gostei demais da matéria que a Carol Rabelo trouxe para a gente aí. Um beijo para você, viu, Joyce? Linda, linda a sua coleção de bonecas. Gostei, gatilho, hein? Gatilho. Eu adoro Barbie também, gente.